Oi gente, essa aqui é a Mimi, quem lembra da Mimi? Ninguém! Claro que lembra, do vídeo de maquiagem, lembra? Você era pequenininha, né Mimi? E a gente tá onde? Na Jabaquara, hoje a gente vai fazer um passeio, eu vou levar a Mimi pra conhecer o bairro da liberdade, né Mi? Gente, a Mimi adora mangá, né? E o bairro da liberdade é mais que perfeito pra conhecer um pouco da cultura japonesa, né Mi? Então a gente vai lá e vamos começar esse vloginho assim, espero que vocês curtam com a gente! Gente, chegamos! E já aqui, logo saindo da estação, já tem a feirinha da Praça da Liberdade, gente! E agora a gente vai explorar essa feirinha linda, tem um monte de comidinha, né Mi? Sim! E gente, uma curiosidade pra vocês que são fora de São Paulo, de repente não sabem, não sei se a Mimi sabe, mas você sabe? Aham! Hum, vamos ver! A maior comunidade japonesa fora do Japão está aqui, em São Paulo, gente! Isso é maravilhoso, né? Saber que a gente tem uma comunidade tão grande, de um país tão lindo, de pessoas maravilhosas, porque eu amo o japonês, gente! Aqui em São Paulo! Então vamos curtir essa feirinha, Mi? Vamos! Tchau! Tchau! Aí, gente, a Mimi vai provar essa bebida que a gente comprou lá no mercadinho japonês, ó. Tem gosto de que, Mimi? Tem gosto de jacuti? É? É gostoso? É. Hum, eu vou provar o meu. Gente, nós estamos aqui na libraria para escolher o primeiro mangá da Mimi. Ela é apaixonada por mangá, mas nunca teve um livrinho, então a gente vai comprar o primeiro dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o nosso vloguinho termina aqui. Já estamos cansados, andando pra caramba, né, Mimi? Sim. Andamos bastante, mas comemos também. Nossa, que delícia aqui aquela comida, né? Né? Você gostou? Amei. A Mimi adorou, gente. O meu tinha camarão e o da Mimi não tinha, mas, nossa, que delícia, gente. E fomos lá, compramos um mangá da Mimi, né, Mimi? Você quer mostrar? Quero. Compramos dois mangás pra Mimi. E foi um passeio muito legal. Eu adorei trazer a Mimi aqui no bairro da Liberdade. E aí, que legal. Legal, né, Mimi? É isso aí, gente. Que passeio legal. Foi muito gostoso. Trazer a Mimi primeira vez de metrô, né, Mimi? Primeira vez de metrô e primeira vez aqui no bairro da Liberdade. Que é lindo. Você gostou, Mimi? Eu amei, meu beijo. Você gostou? Nossa, foi um dos melhores passeios que eu já tive. Um dos melhores passeios que você já teve? Ai, arrasamos. Então, um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar com a gente aí o nosso vlog, o nosso dia. E até o próximo vídeo. Tchau.